A mãozinha tá em cima aqui, pode virar, pode virar Bate na mão, vamos A mãozinha tá em cima, pode virar, pode virar, pode virar, pode virar, pode virar, pode virar A mãozinha tá em cima, pode virar, pode virar, pode virar, pode virar, pode virar, pode virar A mãozinha tá em cima, pode virar, 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 pode virar Música